Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roça do bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer É a boiadeira, é isso, meu irmão? Assim, assim Se não treinar eu posso ser só teu amigo Vem tomar uma comigo pra eu tentar te convencer No fim da noite a gente vai dançar pra lá do nosso caminho do meu quarto Você não vai esquecer Oh, não roça comigo, eu quero você Oh, não roça comigo, roça do bebê Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer Toma coração, vá por vá por você Vai ficar chonada do que o boy sabe fazer